Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, entre elas 4 mil vagas esperadas para o começo de 2021, uma das maiores oportunidades em termos de concursos públicos nos últimos anos. Bom, meu nome é Diogo Moreira, eu sou Auditor Fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. E vou te ajudar analisando esses dois concursos, PF e PRF, e a gente vai ver que tem que escolher um dos dois mesmo, desde o início? Ou será que dá para você levar ali os dois ao mesmo tempo, durante um tempo pelo menos, para depois escolher? Não, eu vou nesse aqui, eu vou naquele. A gente não sabe qual desses dois concursos que vai sair antes, então é um pouco precipitado talvez você escolher um desde o início da sua preparação. E já vou cair para dentro, já com essa tabelinha aqui na frente, vamos conversar um pouquinho. É o seguinte, algumas matérias, tanto de uma prova quanto da outra, valem muitos pontos e só caem em uma delas. Por exemplo, no lado da PRF você tem a legislação de trânsito, foi a matéria mais importante disparado do último concurso e ela só cai na PRF, ela não vai cair na PF. Então você pensa, pô, eu vou estudar logo a matéria que vale mais pontos. Ok, mas e se o concurso da PRF atrasar um pouco? Você vai ter estudado uma matéria que não vai te ajudar para a PF. Esse é o dilema que você vive agora decidindo como que estuda, eu vou tentar te ajudar aqui nesse vídeo a decidir da melhor forma possível, de uma forma mais lógica e racional. Então eu dei esse exemplo com relação à PRF, legislação de trânsito, só cai nela. Porém, do lado da PF a gente tem duas matérias difíceis que também valeram muitos pontos e são elas contabilidade geral e estatística. O que a gente faz com essas duas matérias também? São difíceis, são importantes, mas só caem, por exemplo, na prova de agente da Polícia Federal e não caem na prova de policial rodoviário federal. Bom, o que eu posso te dizer? Eu posso te dizer que como você está vendo claramente aqui nas matérias marcadas em azul, a gente tem oito matérias que servem para as duas provas. E na verdade essas oito matérias servem para quase todas as provas, as principais provas da área policial. Serve para escrivão da PF, serve para PCDF, para um monte de polícia civil também, que é muito importante, que tem salário bom e são concursos importantes. Então essas oito matérias aí é praticamente certo que você vai ter que estudar, ok? Elas não são as que valem mais pontos, então é uma coisa que você tem que levar em consideração, mas elas vão te deixar com o leque de opções aberto. A gente não sabe quando vai sair o concurso da PF, a gente não sabe quando que vai sair da PRF, qual dos dois vai sair primeiro, se um deles vai vir perto do outro ou se um deles vai atrasar absurdamente, tudo isso é muito improvável. Eu considero que a estratégia mais conservadora é você tentar levar os dois ao mesmo tempo o máximo que você puder. E como a gente está falando aqui de oito matérias comuns, as duas provas, a gente está falando de muitos meses de preparação. Ah, Diogo, eu não quero ficar nessas oito matérias, porque senão vai sair o edital da PRF e eu não estudei legislação de trânsito, é a matéria mais importante. Meu amigo, se você não tiver finalizado essas oito matérias em azul, não interessa se você vai pegar legislação de trânsito ou não, porque você dificilmente vai passar nessa prova. Eu estou falando aqui num cenário em que você avança nos estudos, adianta os seus estudos o máximo possível antes de escolher um ou outro concurso, mas presta atenção, você vai ter que estudar quase todas essas matérias. Tem um caso ou outro aqui que você pode deixar de estudar e ainda assim fazer uma boa prova. Então não adianta você falar, não, legislação é mais importante, vou ver ela primeiro. Você pode decorar a legislação inteira, se você não aprender as outras matérias, quase todas, você não passa. Então leva isso em consideração também. E você tem que pensar também já no longo prazo, no legado, mesmo que não dê tempo de você estudar para essas provas, faz o melhor que você puder, mas mesmo que não dê tempo de você estudar tudo a ponto de ser aprovado, você vai estar carregando um legado de matérias estudadas que são úteis para a área policial e você depois vai poder fazer uma outra polícia civil ou até mesmo um próximo concurso da PF ou da PRF. Leva isso em consideração também. Então sim, eu considero que a melhor estratégia e a estratégia mais conservadora é você começar com essas oito matérias marcadinhas aqui em azul, que são as matérias comuns, as duas provas. Diogo, e depois? Depois a gente vai dar uma analisada aqui uma a uma, e é legal que eu olho para a minha tela e parece que eu estou olhando para essa tabela aqui do lado, não é magia, eu estou olhando para o meu notebook. Mas o que eu considero mais importante? Logo depois eu botei ética, porque ética cai em tudo quanto é concurso, mas ética também é muito fácil, você não precisa esquentar a cabeça com ela não. Depois você vê contabilidade geral e estatística. Qual que é a questão aqui? Vamos supor que você já está dominando as oito matérias ali em azul, já está tranquilo e já pode inserir alguma matéria. Está na hora de você decidir qual desses caminhos você toma. Contabilidade geral é uma das matérias mais difíceis de concurso público. E olha que eu sou auditor da Receita Federal, eu tive que aprender esse negócio também e eu te digo, é difícil, os meus alunos do coaching normalmente, metade ou mais da metade falam, professor, estou com dificuldade, o que eu faço? Aí eu ajudo, dou uma dica, dou uma indicação bibliográfica, alguma coisa assim e a gente vai se ajustando. Mas ela é muito difícil, essa matéria é muito difícil e é por isso que eu acho que vale a pena você começar a ver essa matéria desde cedo. Mesmo que você não saiba ainda, a PF não saiu ainda, a PRF não saiu também, eu já preciso colocar alguma matéria? Coloca a contabilidade geral. Ela vale muitos pontos para a prova da Polícia Federal e é uma matéria que dificilmente você vai pegar na correria do pós-edital. Ela tem que ser estudada aos poucos, talvez você tenha que assistir vídeo aula, a coisa vai fluir um pouquinho devagar nela, então é melhor você ver antes, ok? Uma outra matéria nesse sentido aí seria estatística, mas estatística é um pouco diferente. Bom, estatística é muito difícil também, assim como contabilidade geral e a diferença é que estatística tem gente que nem estuda. Amigão, se você não foi bom em exatas a sua vida inteira, você ainda pode se tornar bom em exatas, mas se você não foi, se você não quer, se você desistiu de exatas na sua vida, você não vai aprender estatística. Não o suficiente para poder acertar muitas questões, fazer as questões de forma rápida, então você pode gastar muito tempo com estatística e não aprender, porque você tem dificuldade com exatas e na hora da prova você pode levar muito tempo para fazer as questões e você ainda tem o risco de errar. Você imagina ficar 15 minutos numa questão e errar. É um pouco ousado você largar de vez uma matéria e não estudar essa matéria completamente, mas tem algumas pessoas que fazem isso, especialmente com estatística. Eu fiz isso com estatística e eu era bom em exatas. Eu estava aprendendo, eu estava conseguindo fazer as questões para a prova de auditor da Receita Federal, mas eu vi que eu estava gastando 10, 12 minutos para fazer uma questão e sem muita segurança. Eu falei, porra, vai que eu erro ainda por cima, vou jogar um tempo muito grande fora. Pensa aí, 3 questões, 30 minutos. Eu não vou ficar 30 minutos para responder 3 questões de estatística. Então eu abandonei essa matéria no meu estudo para auditor da Receita. Foi ousado, mas deu certo. Tinha 5 questões, eu chutei 4 e acertei 3. Faz parte também, foi um chute científico. Eu já expliquei isso em outros vídeos aqui no canal. Mas estatística é uma matéria que você ou começa a estudar logo, se você tem uma base exata e tal, e coloca logo no seu ciclo, ou então você chuta o balde e não estuda essa matéria. Diogo, mas são 120 questões na prova, estatística, acho que foram 10 na última. Não é muita questão para você deixar em branco? Sim, sim. Porém, existe uma dinâmica do CESP que você tem que levar em consideração, que é, quando você erra, você perde um ponto. Quando você acerta, você vai mais um. Quando você erra, você vai menos um. Então, errar é muito grave. E o que eu digo, o que eu quero dizer com esse negócio de que é possível deixar estatística em branco? É possível sim, mas você tem que ir muito bem nas outras matérias. Não vai deixar estatística de lado, não terminar várias das outras matérias, estudar tudo mais ou menos, depois vir brigar comigo, dizendo que eu falei para você deixar em branco. Você tem que estar muito bem nas outras matérias. O tempo que você vai deixar de gastar com estatística, significa que você vai entrar de cabeça nas outras matérias e vai dominar todas elas. E o CESP faz isso. Ele privilegia quem sabe muito. Parece óbvio, mas no CESP isso fica ainda mais claro. Ele não quer que você erre. Se você errar, você perde o ponto. Você só não deixa de gastar, você perde o ponto. Então, o CESP privilegia quem sabe muito. É melhor de 10 matérias você saber muito, muito, muito de 8 e deixar duas em branco, do que das 10 matérias você ser mais ou menos em todas elas. Porque quando você é mais ou menos, você erra questões e quando você erra questões, a sua nota despenca. Então, leva isso em consideração, mas ouve aí com sabedoria e com calma. E as outras matérias, direitos humanos, você consegue pegar em cima da hora. Física. Tem gente que estuda para a PRF que deixa a física de lado porque não consegue estudar as atas, tem muita dificuldade e tal. Ah, deixa para lá. Geopolítica brasileira e história da PRF são bem tranquilos, são pequenos e são fáceis. Legislação de trânsito é que é uma matéria relativamente grande e muito importante, mas ela é o coração da prova da PRF. Então, quando o edital da PRF for publicado, você vai ter alguns meses até a prova e se você estiver bem nas outras matérias, você vai ter tempo para se dedicar à legislação de trânsito, vai conseguir correr atrás dessa matéria no pós-edital. Sim, o ideal é você ver antes, ok? Mas se você estiver deixando o leque de opções aberto e tal, você não sabe qual prova vai sair primeiro. Se você já tiver finalizado todas as matérias de azul, tiver com contabilidade no seu ciclo, direitos humanos, você já viu alguma coisa, você consegue pegar a legislação de trânsito no pós-edital porque a maioria das outras matérias você já finalizou. Novamente, não vai deixar a legislação de trânsito para o pós-edital, não terminar nenhuma das outras matérias antes do edital e depois botar a culpa em mim dizendo o que eu falei para você deixar para depois e não deu tempo. Você tem que ter as outras matérias finalizadas também para conseguir ter um bom resultado, tá? Não há tempo a perder, essas provas são aguardadas aí, autorização sai ou não sai, quantidade de vagas está certa, está errada, aquela zona toda, mas essas provas estão para sair muito em breve, em algumas semanas, a partir de agora eu estou gravando esse vídeo no início de dezembro de 2020. Então, não vacile e siga a minha dica com relação a isso aí. E essa última linha da tabela que você está vendo aqui, estudocompleto.com.br, é onde eu tenho, inclusive, aulas minhas ensinando a estudar para concurso. É a minha comunidade de concurseiros, você encontra vídeo-aulas minhas lá e você encontra centenas de concurseiros trocando informação, conversando entre si, e tem as nossas lives quinzenais também que eu tiro dúvidas da galera. Comunidade Estudo Completo, dá uma olhada lá e vem para estudar junto com a gente. Beleza? É isso aí, espero que essa análise tenha sido útil, espero que você consiga dar um bom direcionamento aos seus estudos aí. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal. E se você conhece alguém que está estudando para alguma dessas duas provas, por favor, manda o vídeo para essa pessoa, me ajuda a espalhar as boas informações. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.